Alô galera de todo o Brasil, esse é André dos Teclados, chama no porró Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem minha moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor E pra cantar comigo, o vaqueiro mais estourado Flag em moral Deixa comigo meu parceiro André dos Teclados Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem a moreninha, vem me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Não prometi que ia dar certo mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é bomba dançada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte, esqueçada Às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá lá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda batida Um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue e eu dito o que você diz As grandezinhas de tudo lá na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é bomba dançada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte, esqueçada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é bomba dançada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó O preta Pra nos lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na bereneta Vermelho sangue e eu de touca e você de Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir São Paulo tá fora Diferencia dos gal Conta tu arrastado no rock Não, não, não. E ela vem toda na frente, curteira da Pandora Tirando meia hora da cara da direção da flor Flecha lá em posa, sabe que é gotosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pane No meu sistema, coração cortou sem fuitor Até faz eu repensar o meu lema de sempre com 9,9 Digo lá 99 da pose, que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Digo o lema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos, eu tô gostei e quero mais Ela chegou de um jeito, descontri, curou inteiro Esse meu psicológico e agora o deck mais Coração do maluqueiro, o do nem tava ligeiro Pra provar que tá zingado, nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro, é o coração otário Quem se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam, se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração Como é que estresse, aturo nesse mestre Faz travesse, aturo nesse mestre, aturo nesse mestre, aturo nesse mestre, aturo no bololo Que enlouquece Fodei nas cubas da bandida que já manja e manipula o coração como é que espete Tais travessuras que parecem com uma sutra que se amende e não solta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa, sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena dá fã no meu sistema, coração com 12 e 8 Até pois eu repensar o meu lema de 100,99, dá pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema que com ela custou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono, a razão grita que não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero pego, mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos com gostinho de quero mais E ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora o principal Coração do maluqueiro Roto nem tava ligeiro E a prova que tá brindado nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bolo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se perguntam eu sou onde vou, que se nada mude Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já mancha e manipula o coração como é que espete Faz travesuras que são tipo a matura que se a mente não curta o coração que enlouquece Rodou nas curvas da bandida que já mancha e manipula o coração como é que espete Faz travesuras que são tipo a matura que se a mente não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete Agora se apaixonar com o Japãozinho É dois é Cheio Ramalho Bichete A vaqueada terminando e o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteira levou um susto Eu passei longe do cavalo, na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga, perdi minha moranha Sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida um preço e paga E aí só saiu o cara pro japonzinho Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga, perdi minha moranha Sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 E é bomzinho Bota pra bater no paredão, mais um é perdão Se baixe, ramando o bichinho Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com piscura eu deixo Ai papai Vem com piseiro do barão Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap o chamado pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, um cabaré de t*** Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Agora meus parceiros, o Wesley Toelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap, um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse, hoje, hoje já era Vamos pegar as novinha, entra o rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de t*** Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cua Solta o pirulito e vem pro piseiro Olha se tem vida melhor, desconheço Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não cumpra a paz do meu querido O povo aqui é doido, por forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura, pois eu vou Não deve nadar, ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro no meio do sol quente Olha se tem vida melhor desconheço Respeito meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Ocupa quase o meu interior O povo aqui é doido, forró e boi no chão A mulherada gosta do raqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeito a minha cultura, pois o povo não deve nadar Tem festa no interior, é bom demais A noite acaba só batendo e o povo carendo Mas festa no interior, é diferente Foi a lupa que o piseira no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais A noite acaba só batendo e o povo carendo Mas festa no interior, é diferente Foi a lupa que o piseira no meio do sol quente Festa no interior, é diferente Foi a lupa que o piseira no meio do sol A noite acaba só batendo e o povo carendo Festa no interior, é diferente 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 Já faz três dias que eu ligo, eu te procuro e você não me atende A saudade do meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, minha irmã E a mãozinha da cachoeira Fala de amor Robo no bichão Quando a mulher é sombra da piseira Fala de amor Fala de amor Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Para de piadas e vem ficar comigo Pelo tempo em provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Deixa de piadas e vem ficar comigo Garota, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem E o Linha falando de amor No FDS o salário caiu na conta Piseiro, forró e rave, festa estilo doronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima Vem ver nos meus stories o que é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando No FDS o salário caiu na conta Piseiro, forró e rave, festa estilo doronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima Vem ver nos meus stories o que é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando E vem, e vem, saltei Eita, sucesso Isso é mais uma composição minha, viu? Música nova, Tarcísio da Cordeó Essa é pra matar o coração Escuta aí Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas entenda seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escute o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra me gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra me gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Olá, meu coração tá fechado e nunca vai ser teu But home, no 효cter Eu não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Que a saudade do rap é bem mais forte Cada lembrança que cê tem virou a doza E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, curte e acabou Tô na minha melhor fase, na vida de solteiro Só pés em vaquejada, correr, vou gastar dinheiro Tu diz que é poda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é poda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Foi pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Você vai ver Cada saudade do vaqueiro é bem mais forte Cada lembrança que cê tem virou a doza E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, curte e acabou Olha, tô na minha melhor fase, na vida de solteiro Só pés em vaquejada, correr, vou gastar dinheiro Tu diz que é poda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é poda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é poda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda Oi, mas quando tu vê o vaqueiro com o outro a chora Pra suas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Alô meu compadre José Mário Prêmios do Vale, tamo jogo de mão Manda a lançar o meu parceiro Pedro Feitosa Com o bravo das apostas Show, é diferente dos rivais Alô Júlio Maranhão, alô Júlio Maranhão Tamo junto Pode ir junto para mim das frutas O homem é diferente dos rivais Não tem mais eu Alô de OCDs Alpizera aí, velho Alpizera Segue Lulia Pé Maria, olha o cê no forró aí, velho Olha o cê no forró aí Chega pra cá Lulia, chega pra cá Lulia Põe na faixa, nóis derruba Mulher brava, nóis a mansa Se botar cerca, nóis pula Se botar forró, nóis dança Vaqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel Vaqueira amar a retada Digibão, bota em chapéu Paredão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro pega Quem não tá arrasta, nega O solinho vai tocar E fazer sobrepoer É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar outra É isso que elas gostam Na frente do paredão Forrózinho agoniado Pra descer até o chão Põe na faixa, nóis derruba Mulher brava, nóis a mansa Se botar cerca, nóis pula Se botar forró, nóis dança O raqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel Vaqueira amar a retada Digibão, bota em chapéu Paredão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro pega Quem não tá arrasta, nega O solinho vai tocando E vai fazer subir boeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro É disso que ela gosta Na frente do paredão Forrózinho agoniado Pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro Rescita sucesso Se é mais uma canção minha, viu? Se é matar todos os corações Pensar em você virou obsessão Tome o sentimento e fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar, não sei correspondido Eu parei de pintar, eu parei de correr Deixei meu cavalo com adoecer O carro já não me trata, que só me destrói E esse sentimento, que só me enrola As pegas de boi eu larguei de mão Beijei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vagueirada Ontem eu era um rei, hoje eu não sou nada Eu falo para os vaqueiros que vivem de vagueirada Que tão acabado de boi, que tá com qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo para os vaqueiros que vivem de vagueirada Que tão acabado de boi, que tá com qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Que tão venham enganados pelo próprio coração Por isso que eu falo, meu vaqueiro Nunca abandone o seu melhor amigo, seu cavalo Nem a sua profissão Quem nasceu pra ser vaqueiro vai morrer, vaqueiro, viu? Pensar em você virou obsessão Tói o sentimento e perde o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar, não sei o que eu respondi Eu parei de brincar, eu parei de correr Beijo é meu cavalo, vou adoecer Por causa do ingrata que só me destrói Eles rendem menos que só me enganam Você faz outra posição, minha, viu? Tassi da Corteão A pega de boi eu balei de mal Beijei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaqueirada Ontem eu era um rei, hoje eu não sou nada Eu falo pra os vaqueiros que vivem de lagueirada Eles vão gabar de bobo, de calfão, qualquer parada Não troquem o cavalo, nem a profissão Não vejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra os vaqueiros que vivem de lagueirada Eles vão gabar de bobo, de calfão, qualquer parada Não troquem o cavalo, nem a profissão Não vejam enganados pelo próprio coração Falo pra vocês, meus amigos, é Não troca não, viu? Não troca o seu cavalo, nem a sua profissão Não vale a pena Falou de putaria, chama o ônibus Puta putaria Largou as estadias, né? Falou de putaria, chama nóis, porra Vamos começar, vamos começar DJ Cassiano Sacou, sacou, sacou Sacou, me quer viver Cassiano, me chama Passando o tiktok e a novinha desce assim Rebelando as coisas do rick, eu não me aceito Na pegada do raqueiro, do jeito que tu não esquece A menina tão descendo a sequência do match-match Joga, 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 joga rabetana Joga rabetinha, traz que tem a bunda grandinha Joga, 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 joga rabetinha, traz que tem a bunda grandinha Sacou, sacou, sacou Joga, 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 joga a minha joga só pra você dagarim Joga a rabetinha, faz que tenha bunda grande Rapa pequenininha Joga a rabetinha, assim tenha bunda grande A bunda pequenininha Só joga, joga, rabetona Joga, rabetinha Só tem a boca da minha Conta pequeno Sacode, sacode, sacode Cê é tonigar e me decassando Chama Chama